Música Desde os meus 14, 15 anos que andei aqui com o meu pai a lavar fotografias era dos mais velhos dos filhos e então calhava-me a mim vir lavar as fotografias no verão, nas férias de escola e aos 16 anos o meu pai entendeu que eu deveria aprender a profissão, a arte, que não sabia um dia mais tarde o que é que poderia acontecer naquela altura não era coisa que me agradasse aprender, mas no entanto aprendi e ele ensinou-me, aprendi a arte aos 16 anos claro que a vida dá voltas e entretanto deixei de vir para cá, tive outro trabalho o que aconteceu foi que o meu pai faleceu e então eu tomei conta das máquinas da fotografia a la minuta tive que mais uma vez reaprender e então nesta altura sou um fotógrafo a la minuta aquilo que eu lhe posso dizer é que fotografo toda a gente, toda a gente desde, sei lá, desde chineses a ingleses a italianos a brasileiros toda a gente, toda a gente tira fotografias, toda a gente se emociona quando vê estas máquinas a maneira delas trabalharem, toda a gente quer saber como é que a máquina trabalha os italianos são pessoas muito interessadas nisto, são pessoas que se interessam verdadeiramente como é que isto trabalha, como é que se consegue fazer uma fotografia destas há gente, não retirando também os portugueses que também se emocionam muito e ainda querem saber como é que isto funciona, se ainda é verdadeiramente à moda antiga se não tem nada dentro da caixa, se não tem uma máquina moderna a fazer o preto e branco não, nada, funciona verdadeiramente à moda antiga, várias vezes sou obrigado a mostrar aquilo que tem dentro da caixa para as pessoas verificarem que o que está lá é tudo antigo é à maneira antiga e é tudo feito à mão os casamentos não são fáceis de fazer com estas máquinas as pessoas por vezes pensam que é só chegar lá e olha o passarinho, não mexe, não mexe não mexe, olha o passarinho já está e não, depois tem que se fazer o positivo, demora sempre mais algum tempo temos, o que é que eu hei de mais dizer temos muita gente que se interessa pela fotografia à la minuta e que faz questão de uma festa, de um aniversário de ter lá a máquina antiga, que faz questão de um batizado um batizado que eu fiz há dois anos aqui no Bom Jesus foi assim do pé para a mão, a senhora veio falar comigo o senhor ia lá tirar umas fotografias aos meninos e pronto, isso aconteceu e pá, e depois as pessoas adoram o resultado porque sendo uma coisa bem feita, o resultado é excepcional não é fácil arranjar o papel para estas máquinas vai-se arranjando agora de resto, nada mais mudou funciona assim desde que eu conheço isto o meu pai foi fotógrafo aqui 30 anos o meu avô foi fotógrafo 50 anos em Santa Luzia desde que eu conheço pouca coisa mudou pouco ou nada mudou Anitta, estás a ver aqui um passarinho? quando eu disser Anitta, olha o passarinho tu tens que dar um sorriso mega, mega mega e não podes mexer, ok? combinado? vamos lá então Anitta agora levanta lá um bocadinho a cabecinha isso, calcinhas direitinhas vamos lá então um dois três olha agora o passarinho não mexas nada não mexes, não mexas, não mexas, não mexas Já está. Eu vivo exclusivamente da fotografia à la minuta. Claro que o ponto alto da fotografia é no verão, quando há mais turismo no Bom Jesus, quando as pessoas aderem mais, porque há mais gente, mas exclusivamente o meu trabalho é a fotografia à la minuta. Não faço mais nada. Quase que nasci, quase que nasci debaixo daqui dos tripés das máquinas, porque a minha vida era aqui. Era férias da escola, era aqui. E então, com o vir para aqui com o meu pai diariamente, é óbvio que a gente vai verificando e vai aprendendo. E o meu pai era um fotógrafo de primeira qualidade. A CIDADE NO BRASIL